Aquilo que temos vindo a assistir é a uma diminuição das verbas, dos protocolos que o Governo General realiza com as juntas de freguesia. E nós pensamos que esta diminuição de verbas acarreta sérios prejuízos, não para as juntas de freguesia diretamente, mas para as populações. Porque, como sabemos, se os leitos das linhas de água, se os leitos das riveiras não estiverem devidamente limpos, isso cria problemas e uma situação como aquela que temos vindo a atravessar pode-se tornar, de facto, muito perigosa para os bens e para as pessoas. É mais barato, muito mais barato prevenir do que remediar e, portanto, é importante que se olhe para esta situação e que o reforço das verbas seja feito, mas não só. Que haja um efetivo trabalho de articulação entre o Poder Regional e o Poder Local, designadamente as juntas de freguesia.